Olá meu irmão, minha irmã, aqui quem fala é o Padre Wagner, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para rezar conosco em mais um vídeo do nosso projeto de evangelização, oração da manhã, os cinco minutos de Deus. Neste domingo, dia das mães, queremos parabenizar a todas as mulheres que exercem com zelo e amor o dom da maternidade. Queremos também neste vídeo nos unir à igreja para rezar pelas vocações sacerdotais e religiosas. E no vídeo de hoje vamos refletir sobre a vida que levamos e sobre todas as suas contingências. Vamos ver que a nossa vida deve ser como um rio, deixando para trás toda a sujeira que acumulamos em nossa trajetória, até que possamos nos tornar límpidos como as águas de um rio. Sem demora, vamos à reflexão de hoje. Sua vida deve ser como um rio. As águas do rio deslizam silenciosamente e vão deixando o que levam. Por onde passam, depositam lodo e sujeira se suas águas forem turbulentas. Sinal de que o rio passou por ali é a sujeira que deixa. Porém, se suas águas são limpas, deixam atrás de si umidade, fecundidade e frescor. Faça com que as águas do rio de sua vida corram sempre límpidas e deixe parte delas por onde você passar. verá que tudo se enche de cor, de frescor e que fruto dos passos que você dá, brotarão as flores das virtudes, a relva da bondade. Suas palavras, as palavras que hoje você pronuncia, podem ser água suja ou água límpida. e o que digo a você sobre sua palavra, você deve aplicá-lo às suas ideias, aos seus pensamentos e que no final deste dia, você não se envergonhe, mas se sinta feliz por seus afetos, por suas obras. Passagem bíblica de hoje. Quem pode dizer, meu coração está puro, estou limpo do pecado? Se dizemos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda iniquidade. Primeira carta de João, capítulo 1, versículos 8 e 9. Oremos. Ó Deus, todo poderoso, nesta manhã de domingo nós queremos diante da tua presença colocar o nosso coração hoje primeiramente para agradecer por todas as mães, a começar pelas nossas mães, pelas mulheres que nos deram a vida e que nos permitiram conhecer a beleza da existência, a beleza de servir e de amar a Deus. Hoje, Pai, nós também queremos orar por todos os sacerdotes, por todos os religiosos e religiosas, principalmente por aqueles que se encontram doentes, por aqueles que se encontram com depressão, por aqueles que talvez já estejam idosos, sem condição de exercer o seu ministério. Hoje também queremos pedir ao Senhor pela nossa vida, pedir ao Senhor que faça da nossa vida como um rio, que corre sempre em direção ao mar, que nos atrai pelos caminhos da tua palavra, da tua vontade. Que no decorrer desse caminho, nós possamos, ó Pai, ser purificados de todas as nossas impurezas, de todos os nossos maus pensamentos, maus olhares, palavras, sentimentos que não agradam o Senhor. desça sobre nós, desça sobre todas as mamães, sobre os sacerdotes e religiosos, desça sobre a nossa vida, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto